Durante as batalhas no Coliseu que aconteceram no Arco de Dressrosa, nos foi apresentado Bartolomeu, que mostrou uma akumonomi bem interessante, mostrando ter uma defesa incrível, sendo muito forte de acordo com o uso que é aplicado a ela. Então hoje vamos entender como funciona a fruta da barreira Bari-Bari-Nomi. A Bari-Bari-Nomi é uma akumonomi do tipo paramécia que permite ao usuário gerar barreiras, fazendo do usuário um humano barreira. Essa akumonomi pertencia a Korozumi Seminaro, mas atualmente pertence a Bartolomeu. Essa akumonomi claramente tem uma ótima defesa e pode defender golpes poderosos sem problema algum. Mas os poderes dessa fruta também podem ser usados para ataque, como por exemplo empurrar a barreira na direção do adversário ou criar pequenas barreiras ao redor dos punhos, fazendo assim um soco extremamente forte. Não se sabe se é possível usar o haki do armamento junto à barreira para fortificar ainda mais. Porém se isso for possível, a força dos socos envoltos por barreira seria ainda mais forte e eficaz, principalmente contra o usuário de Logia. Já que com o haki é possível causar dana a um usuário desse tipo de akumonomi. A aparência dessa akumonomi até hoje não foi mostrada. O Oda deve estar ficando com preguiça de desenhar as akumonomi. Então vamos ver a força e a fraqueza da Bari-Bari-Nomi. A principal força dessa fruta é o fato de poder criar barreiras invisíveis, podendo se solidificar se tornando mais visível. Isso protege o usuário de ataques tanto de frente quanto de trás. As barreiras têm um imenso poder defensivo, sendo capaz de defender até o soco de um homem em peixe que pode quebrar 400 tijolos. E isso acabou quebrando a mão do homem em peixe em troca. Essa barreira também foi capaz de defender um ataque de hakuba e as ondas de choque produzidas pelo soco do rei de Elisabelo II, que foi dito ser capaz de destruir uma fortaleza inteira. Bartolomeu tem uma estimativa alta da força de sua barreira, pois estava confiante que elas eram inquebráveis e poderia parar a gaiola de Don Flamengo. E o antigo usuário da Bari-Bari-Nomi, Kurosumi Seminaru, mostrou que as barreiras criadas pela fruta podem suportar um corte extremamente poderoso de alguém tão forte quanto o Kuzuk Odeim, cuja espada foi capaz de cortar o deus da montanha. A barreira também pode ser usada para fins ofensivos, como lançá-lo ou refletir o dano no inimigo. Segundo Bartolomeu, ele pode criar as barreiras cruzando os dedos. Outra vantagem dessa economia é que Bartolomeu pode criar estruturas sólidas a partir da barreira, como escadas, nas quais as pessoas podem se apoiar, tornando essa fruta útil para chegar a lugares de difícil acesso. De acordo com Oda, as barreiras criadas podem cobrir um alcance de 5 mil baribares. Não se sabe se as barreiras têm um limite de dano, porém tem um ponto fraco. Bartolomeu afirmou que as barreiras não são a prova de som. Uma limitação adicional é que ele só pode sustentar uma barreira por vez, e que existe uma limitação na área total de superfície que uma única barreira pode cobrir. Um exemplo dessa fraqueza foi quando Bartolomeu foi incapaz de bloquear completamente o punho de pedra gigante, e eu me recuso a falar o nome da pessoa que desferei o ataque. Além de serem capazes de produzir mais barreiras depois de criar uma escada com elas. Essas barreiras também podem ser empurradas por uma força maior. Um exemplo seria a gaiola de Doflamingo. Sem contar que certas formas de barreiras ainda podem ser flanqueadas ao redor, acima ou abaixo delas. Especialmente se o usuário for emboscado ou atacado por um inimigo com velocidade sobre-humana. Mas isso não se torna um problema tão grande, já que Bartolomeu pode mudar a forma da barreira à vontade, mesmo depois que ela foi criada. E ele mostrou precisar mover ou alterar sua barreira para atacar, trocando a proteção defensiva da barreira por ofensiva. A fruta não concede ao usuário durabilidade sobre-humana, o que significa que ele fica vulnerável caso alguém ultrapasse a barreira. Mas fora tudo isso, o usuário também possui a fraqueza padrão da Sakunomi. Já sobre como a Bartolomeu usa essa Sakunomi. Ele usa o poder da fruta para se proteger em combate, sentada à toa enquanto seu inimigo ataca e se machuca. Também usando as barreiras ofensivamente para derrubar e repelir seus alvos. Ou até mesmo com uma parede para imobilizar e esmagar sua vítima. E também a transformando em estrutura para ajudar a chegar em um local de difícil acesso, ou também para prender seu alvo. Mudando a forma da barreira, Bartolomeu foi capaz de criar algumas técnicas. Como a sua técnica principal chamada Berrier. Aonde Bartolomeu cruza os dedos ativando a habilidade de sua fruta, fazendo com que uma barreira transparente apareça, o protegendo de ataques. A segunda técnica é chamada Berrier Crash. Bartolomeu forma uma barreira transparente em sua frente e a lança na direção do inimigo em alta velocidade, esmagando-a contra ele. O ataque foi poderoso o suficiente para derrotar Elisabelo II e criar uma onda de choque. A terceira técnica leva o nome de Berrier Bus. Bartolomeu criou uma barreira retangular transparente e curva que avança quando é empurrada, batendo e cortando tudo em seu caminho como um trator. A quarta técnica é chamada Berrier Billet. Bartolomeu ativa a capacidade dessa fruta apertando as mãos e cruzando os dedos para alterar a forma da barreira no que quiser, mas isso mantém a sua rigidez. A quinta técnica é chamada Stairs. Ele muda a forma de sua barreira transformando em uma escada, permitindo que ele ou seus aliados se movam livremente no ar enquanto protege de ataques vindo de baixo. A sexta técnica leva o nome de Rocket. Bartolomeu muda a forma de sua barreira em uma grande raquete de tênis. Ele pode estender essa barreira para proteger alguém ou algo com essa habilidade. E por última técnica, o Mage Shinkan Baribari no Pistol. Bartolomeu forma uma pequena barreira esférica ao redor do punho e soca o oporente usando essa barreira para amplificar a força do soco. Essa fruta mostra um poder ofensivo e defensivo incrível. E o uso que Bartolomeu dá a essa akunomi faz dela bastante forte. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau. Tchau.